E aí galera, é Belas Andressa, aqui sou o Norte de Cogão E eu esqueci de fazer a intro lá, então deixa Então bora pro vídeo Então bora galera Deixa eu pegar uma arma aqui Deixa eu ver, acho que essa aqui tá boa Ah, mas eu tenho óculos até aqui, peraí Sa-sa-sa- São bebês, da hora Ah Meu Deus, lagou demais Eu vou olhar pro chão, ah meu Deus do céu Ah Eita preula Ah não Ah, mas eu vou passar, eu vou passar Eu vou fazer isso aqui ó Meu Deus do saca Minha sinueta Eu não saio daqui até eu ganhar Essa droga Ah, agora eu passo, agora eu passo, agora eu passo Agora eu passo Ah, véi Agora eu passo, agora eu passo Tô confiante E foi Agora vai mais uma Ah, véi Vai cagar no mato Mano Ah Caralho Droga Agora eu ganho Agora eu ganho Ah Meu Deus, meu Deus Vai Vai Ganhei Ganhei Ah, se eu não ganhar agora Ah, se eu não ganhar agora Vai Vai Ganhar Vou ganhar de novo Ah, se eu não ganhar agora eu ganhar agora eu ganho Ah, se eu não ganhar agora eu ganho Meu santo Siromba Meu Deus Quanto óculos Ah, não, véi Vocês viram aí a alagação Que Deus Isso não vale Nossa Agora eu vou, agora eu vou Oh, o que é isso? Rato Meu Deus do céu Mas o que é isso? Eu me suicidei Isso é Sparta Isso é Sparta Agora eu ganho Agora esses óculos Ah Ganhei Ah, tu tá brincando com a minha cara Você só pode tá brincando com a minha cara Não Mentira 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 Galera, descobriu uma tática que agora eu ganho Aqui, ó Tática do de eu Da de eu Sei lá Desculpa Eu não sei se você Aê, moleque Tá lá Tá lá É tetra Então, galera Viu chocando por aí O vídeo ficou um pouco longo Pros nossos vídeos Tipo, normais Eles tem dois, três minutos Esse aqui ficou um pouco mais Então era isso, né Salve pra todo mundo que tá no mapa Então, valeu Falou E fui